Todo começo de temporada cresce muito o número de pessoas interessadas em treino de base. Só que dessa vez, ao invés de falar sobre o que basicamente é isso, vou tentar trazer o tema de uma ótica diferente. E eu acho que essa abordagem com essa ótica diferente vai te ajudar muito mais. Especialmente porque eu pensei o seguinte, se você já começou a pesquisar sobre treinamento de base, é porque você já tem uma ideia sobre o que é isso. Então ao invés de voltar lá naquele básico, vamos tentar enxergar isso de uma maneira diferente. E como eu disse, eu acho que vai ser muito mais produtivo para você. E eu acho que a melhor forma de começar isso é com uma pergunta. O treinamento de base com alto volume e baixa intensidade ainda é relevante nos dias de hoje? E para responder isso para você hoje, eu quero compartilhar uma pesquisa que eu realizei, embasada em artigos, artigos científicos e na minha experiência. A ciência por trás do treinamento de base. Eu tenho notado recentemente muito questionamento sobre a eficácia do treinamento de base focado em alto volume, muito pedal, muitas horas pedaladas e baixa ou nenhuma atividade de alta intensidade. Então sendo alguém com um tempo muito limitado, eu comecei a me questionar o seguinte, será que ainda vale a pena focar somente em treinos de zona 2? E no final das contas eu acabei descobrindo que a resposta não é tão simples assim. Eu andei dando uma futucada ou uma pesquisada nos treinos de grandes atletas, de atletas de referência. E o que eu percebi é que o treino com alto volume e baixa intensidade ainda é muito, muito predominante para esse tipo de atleta. Foi durante essa análise, esse estudo sobre o treino desses caras, que me bateu um insight muito importante. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. A rotina de um atleta de referência ou de um atleta profissional é muito diferente da nossa. E eu também sei claramente e perfeitamente que você também sabe que a rotina de treino de um atleta profissional é muito diferente da nossa. Mas foi analisando a rotina de treino de base dos caras que eu descobri algo que muitas vezes nós deixamos passar despercebido. E eu vou te mostrar isso mais adiante. E é nessa hora que eu acho que a coisa vai começar a fazer sentido para você também. Um artigo publicado na TrainingPix discute a relevância do treinamento de base para atletas amadores, especialmente atletas amadores com tempo limitado. E eu acho que agora nós chegamos mais próximos da nossa realidade. E a partir de agora eu quero que você foque nas palavras tempo limitado. Eu acredito que tempo limitado seja um dos maiores limitadores da maioria das pessoas que assistem os vídeos desse canal, que são inscritos nesse canal. A gente trabalha, família, relacionamentos, vida social, call of duty ou pub g. Esse artigo da TrainingPix aborda como o treinamento de base aeróbica é utilizado por atletas de elite para o ganho de resistência física no ciclismo. Esse artigo ainda explica a importância do limiar aeróbico e como ele pode receber incrementos com base em treinamentos na zona 2. Em 2023, eu basicamente me usei como cobaia. Eu fiz uma base que talvez não possa nem ser chamada de base com muito mais estímulos de alta intensidade. A ideia era me manter bem condicionado ou muito próximo do meu melhor condicionamento já no começo da temporada. Para mim, a alta intensidade melhorou muito o meu condicionamento. Mas, rapidamente, eu senti que eu estava num platô e eu não conseguia buscar mais evolução. E, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir um cansaço já no início da temporada. Eu entendi, na prática, que a alta intensidade é muito desgastante e pode levar você ao esgotamento, mesmo tão próximo daquele período de descanso de começo de ano. E foi nessa hora que eu comecei a pesquisar modelos de treinamento que mantivessem uma certa intensidade, mas que focassem muito mais no volume para que eu pudesse desenvolver as características que seriam necessárias ao longo da temporada. Seria muito fácil para mim falar para vocês agora que basta criar um equilíbrio mágico entre os treinos com alto volume e os treinos com grande intensidade. Mas acontece que isso não é possível porque nós estamos exatamente falando do treinamento de base. E uma das bases do treinamento de base está focada exatamente em aumentar a sua capacidade física para que você possa suportar os estímulos que vão ocorrer durante o ano. É a melhor fase para você trabalhar seus treinos de resistência. E corroborando com isso, eu encontrei um artigo científico. Esse é um artigo científico publicado no PubMed. O conceito que eu trago para vocês agora está alinhado com a revisão científica The Science of Cycle, Psychology and Trainment, parte 1. Essa revisão foi publicada em PubMed por Eric W. Faria e outros e fornece uma compreensão bem abrangente sobre os diferentes métodos de treinamento do ciclismo. Foi observado, inclusive, a importância dos treinamentos aeróbicos e anaeróbicos e como cada um desses estímulos interferem no resultado da performance física do treinamento de base. A revisão do artigo demonstra ainda que alguns estímulos de alta intensidade podem ser de muito proveito durante treinamento de volume. Eles podem ser essenciais para estimular a síntese de proteínas mitocondriais sem causar sobrecarga. Estruturando o meu treinamento de base. Então, com base nisso tudo e na minha experiência, eu desenvolvi uma rotina de treinamento que parece que está trazendo bastante resultado para mim. Especialmente porque eu tive um péssimo começo de temporada em 2023. Para vocês terem uma ideia, a coisa foi tão ruim que os treinos simplesmente não engrenavam. Para eu obter o resultado que eu consegui na Caminhos de Rosa, eu praticamente tive que dar três, quatro passos atrás e refazer a base durante o meio do ano para então obter performance para a prova-alvo e a prova mais importante daquela temporada. Então, só por isso aí você já consegue perceber como é importante fazer o trabalho bem feito na base. Ele vai ser primordial para que você tenha um começo de temporada bem feito e possa chegar ao final do ano com a performance máxima que você consegue extrair do seu corpo sem destruir essa máquina que você mora. Eu adotei uma estrutura de treinamento mensal baseada em três blocos com estímulos progressivos sendo o último bloco, o quarto bloco, ou seja, a quarta semana com treinos muito, muito mais leves. E isso acontecia também na base porque exatamente você pode estar achando muito parecido com outros blocos de treinos que eu já trouxe para vocês. E é exatamente parecido mesmo. Na verdade, na metodologia é igual. Só para você ter uma ideia, se durante os treinos já mais focados em provas eu estava fazendo, por exemplo, quatro estímulos de 10 minutos em Z4 de potência ou de frequência cardíaca, durante a base eu estava fazendo os mesmos estímulos só que ao invés de quatro de 10 minutos eu fazia três de cinco minutos. A grande diferença é que eu não deixei de fazer os estímulos de alta intensidade, mas a quantidade e a duração deles caiu muito, porém não zerou. É isso que eu quero trazer para vocês. Eu não zerei isso. E com o fato de eu ter diminuído os estímulos de alta intensidade, eu pude incluir mais tempo na zona 2, consequentemente mais volume de treino na faixa de treinamento aeróbico. Então, se eu puder resumir tudo isso, foi muito mais ênfase no volume mais alto de treinos e intervalos em alta intensidade reduzidos. Então, não só nessa temporada, mas em outras também, eu aprendi duramente que a especificidade dos estímulos do treinamento, elas devem sofrer alterações à medida que a temporada de competições começa a se aproximar. O que eu quero dizer com isso é que seu treino de base não precisa ser estático. Durante seu treino de base, você pode começar a incluir estímulos de força, de habilidade de pedalada, habilidade de pedalada, treinos em alta cadência e outros estímulos também. Principalmente algumas coisas que você vai encontrar durante, por exemplo, a sua primeira prova do ano. Então, o que eu quero dizer é que o final da minha temporada de base já começa a se parecer muito com as especificidades que eu vou encontrar na minha primeira prova do ano, na minha primeira prova-alvo. E agora, mais uma vez, eu vou chamar a atenção de vocês. Presta muita atenção. Lembra que eu pedi para vocês focarem lá no começo em tempo limitado? Eu acho que nessa hora, você já começou a perceber que o fator tempo é um limitante brutal. para que nós possamos copiar a rotina de treinos de atletas de alta performance. Eu acredito que talvez você concorde comigo que no caso dos atletas amadores, a gente não tem tempo de preparação suficiente, ou seja, do final da temporada para o começo da outra, e tampouco mais tempo de treino diário que possibilite que a gente coloque vários estímulos e várias especificidades dentro de um treino de base. E eu vou te pedir desculpa se eu estou sendo chato ou repetitivo, mas eu preciso enfatizar isso para você. Repara que a gente não tem tempo suficiente da preparação de base comparado com atletas de alta performance, por exemplo. O que eu quero dizer com o tempo de preparação é quando você encerra a sua temporada, por exemplo, a temporada de 2023 para o início da temporada de 2024. As provas que nós encontramos hoje, na maioria das vezes, elas são produtos. e eu não estou fazendo uma crítica, é só uma observação. Elas são produtos feitos para atender uma demanda. Então, geralmente, o cara não está muito preocupado. E até mesmo nós não estamos muito preocupados se a prova acontece em dezembro ou se ela acontece em janeiro. Entendeu? Não faz diferença. A gente quer ir em uma prova. E é isso. E outra coisa é o tempo de treino diário, que é diferente entre o começo e o final da temporada. Tudo a gente está falando de tempo. Mas o tempo de treino diário geralmente é muito, muito difícil para um atleta amador modificar. É diferente, por exemplo, do começo da temporada. E eu vou te explicar como é que você muda isso. Mas o tempo de treino diário é muito difícil. Muitos caras têm uma hora, uma hora e meia, em alguns casos, duas horas. Você tem que chegar no trabalho. Você tem que levar as crianças na escola. E não tem como você mudar isso. E trocando em miúdos, no meu caso, eu fiz isso. Eu comecei a inserir estímulos de alta intensidade durante o período de base. E esse não é um conceito que eu estou inventando. E nem fui eu que inventei isso. Isso já é usado há bastante tempo. A questão é que muitas vezes a gente demora para perceber que o treinamento de um atleta profissional não é igual ao treinamento de um atleta amador. Não é. A gente pode ter as mesmas especificidades, mas é muito diferente mesmo. Talvez a gente... Talvez não. A gente nem aguenta. Então, eu comecei a perceber que meu resultado melhorou quando eu simplesmente me conformei que à medida que o meu primeiro desafio, que minha primeira prova-alvo se aproxima, eu começo a diminuir o volume e aumentar a intensidade. E aumentar até a variação de estímulos de alta intensidade, abrindo mão um pouco do volume. E como eu falei agora há pouco, você pode trabalhar essa questão do começo da sua temporada. É muito simples. Basta você não ir na primeira prova do ano. Você vai na segunda ou na terceira. Se você, assim como eu, não está preocupado em pontuar, ok. Você encara as provas como um desafio pessoal, ok. Mas pensa naquele cara que precisa pontuar. Ele não pode dar esse luxo. Então, é muito mais preferível ir numa prova sem estar 100% e pegar um terceiro, quinto lugar, segundo, quem sabe, e marcar pontos, do que não ir e não marcar pontos. Esse cara não pode se dar esse luxo. E pensar dessa forma, tentar desassociar a sua rotina da rotina daqueles caras que a gente tem como referência, pode ser vital principalmente pelo seguinte. Eu tenho certeza que você conhece um cara que ele trabalha na papelaria, que ele trabalha na lanchonete, no supermercado, ou que ele trabalha numa firma, é um micro empresário, ou é um profissional autônomo, e é campeão estadual. Você está entendendo? Esse cara tem uma rotina que não permite que ele tenha a condição de treino que seria a mais ideal para ele. E mesmo assim, o cara vai lá e consegue ser campeão. Todo lugar tem, eu poderia citar vários nomes aqui de gente assim. E o que eu quero dizer é o seguinte, que por mais performance que esse cara tenha, ele ainda tem o tempo limitado, assim como eu e você. E eu não acho que ele conseguiria os resultados que ele tem fazendo tudo na loucura. Pode ter certeza que existe um trabalho estruturado por trás disso. Então só para concluir essa parte do raciocínio, talvez nós não tenhamos tempo de preparação suficiente para copiar o treino dos atletas. Talvez nós não tenhamos tempo de treino diário suficiente para copiar o treino dos atletas. E por fim, eu acho que talvez essa falta de tempo não permite que nós consigamos obter resultados com esse modelo de treinamento utilizado pelos atletas profissionais com base exatamente na questão, no fator tempo. E o último artigo que eu trago é para não deixar necessariamente vocês na mão. É um artigo da Training Hold que enfatiza a importância do trabalho de alta intensidade nos períodos de treinamento de base para atletas que não possuem o quê? O quê? tempo. E nesse artigo você vai entender melhor como você pode estruturar os seus treinamentos durante esse período. Exatamente focado para esse perfil que eu falei aqui tantas vezes. Bom, bora concluir esse vídeo. Os artigos que eu trouxe hoje, os artigos de revista e os artigos científicos, concordam que o treino em altos volumes, bastante horas, chá de cilin, em baixa intensidade, ainda são relevantes. eles ainda são treinos eficientes e ainda são treinos muito utilizados por diversos atletas. Os artigos dizem que talvez esse tipo de treino não seja o mais eficiente para atletas amadores que têm pouco tempo para treinar. Especialmente porque seu patrão está cagando se você vai começar seu período de base. Chega atrasado para tu ver. Outra coisa que ficou muito claro por mim enquanto eu ia lendo e pesquisando, para leigos como eu e você, pode ser muito difícil equalizar e equilibrar o que seria as altas cargas de intensidade e a quantidade de volume de treino porque volume de treino também cansa, não se engane, pedalar longas horas também cansa muito. E eu acho que leigos como eu e você talvez precisamos de profissionais formados para equalizar isso de uma forma mais adequada. Especialmente se você está investindo muita grana nisso, se isso é importante para você por qualquer motivo psicológico ou não, você quer, sei lá, tem um sonho de ser campeão estadual, procure um profissional. Se você é um cara que quer superar seus limites no máximo da sua performance, você quer extrapolar e mostrar para você mesmo que você pode, procure um profissional. E se você está fazendo investimentos em suplementos, sei lá, sem acompanhamento do nutricionista, talvez você não vá chegar lá só com isso, você precise de auxílio de um profissional. Então, apesar de eu estar treinando sozinho por muito tempo, eu não deixei de acreditar que dependendo de certos objetivos é preciso que você encontre um profissional capacitado para te ajudar nisso. Do contrário, você pode ver uma temporada todinha indo pelo ralo por conta desse investimento. Depende muito, né, de quanto você pode gastar e do quanto você está interessado. Digamos que você não possa no momento investir num treinador, numa assessoria, eu diria para você manter os treinamentos em zona 2, alto volume e baixa intensidade. Eu diria que para o iniciante e o intermediário, o cara que está chegando no intermediário, esse seja o modelo mais eficaz. Esse também é um modelo que vai trazer, importante, menos chance de erro durante a preparação e menor chance de lesões. Ainda sobre as conclusões do vídeo, eu acho que com o aumento da exposição, com o aumento da quantidade de eventos, sejam passeios ou competições, cresce em todos nós uma vontade de estar o tempo todo 100% no máximo, 100% trincando. E pode ser por isso que muita gente nem faça um período de base, nem faça um período de descanso, nem faça um período de adaptação para ganho de resistência. E esse é outro tema que eu quero trazer para vocês, porque geralmente quando sua performance começa a cair, ao invés de descansar, sem a assessoria de um profissional, você sempre acha que está treinando pouco e você começa a treinar mais, sua performance cai mais e você, para remediar isso, coloca mais treino e, enfim, vocês já entenderam, nunca dá certo. Eu diria que ainda dá tempo para você começar seu trabalho de base, esse vídeo vai aqui, acho que antes do dia 15 para o ar, de janeiro, 2024. Dá tempo sim de você começar, tá bom? E eu acho que vai te preparar. Faz isso se você não é um cara que está preocupado com o campeonato estadual aí da sua região ou com um torneio, os torneios estão voltando, isso é muito legal. Se você não está preocupado em pontuar, começa a sua temporada mais daqui para frente. Eu acho que vai valer muito a pena você abrir mão aí de 20, 30 dias de um ano, talvez começar a competir só lá para fevereiro, final de fevereiro, mas ter um final de temporada excelente que vai fazer com que você comece 2025 melhor ainda, tá bom? Não está cedo para começar a pensar nisso, tem que começar a pensar agora. Valeu, um abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.